E aí? Preparado? Vambora. Pra cima então? Bora. Galera, então vamos fazer uma simuladinha aqui com o nosso aluno Pedro, né Pedro? Isso aí. Se estiver pronto, pode iniciar. Fechou, vambora. Deixa eu cronometrar seu tempo, te baliza? Pode ser. Tá? Deixa eu pegar o cronômetro. Aí, se estiver pronto, pode ir. Então, vamos lá. E aí? 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 Colocar e tirar Na hora que ele finalizar, mas o irmão está tirando o galo Agora o da Rê né? Aí Beleza Agora faz uma Rê Para virar para nós sair, tá? Vamos sair daqui para o teste, tá? Fechou Só preciso agitar Isso aqui Vambora Vira a direita aqui para nós Ah, o teste já é tudo... Tá valendo Ah tá, achei que era só lá Olha lá, dentro é baliza e depois a rua, tá? Fechou Vai guiando aí Tá, deixa comigo Vira a esquerda na próxima Vira a direita Vira a direita Vira a direita Tá, é que, tipo Pra ver a direita Que, tipo Tenta de direita Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. FG está anotando aí Vou botar medo Botar medo do cara, né? Botar medo do cara já Vira a esquerda Vira a esquerda e Estacionar pelo avi, tá? Estacionar Estacionar do avi Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O melhor problema do Pedro ali, ele tem uma noção que dirige, porém tem alguns vícios a corrigir aí, pro exame já sei qual que é o braço na porta o que mais? pelo que eu percebi foi só isso só isso tá, então nessa voltinha que nós deu, o que você fez? na baliza bom tempo, tá? toma cuidado, gira o volante com a mão o tempo inteiro tem que acompanhar as duras é o tempo de baliza é 1,23 tá bom é ali na rua a gente fez uma conversão de terceira marcha tem que ser de segunda tá? tá bom e durante o trajeto de rua o tempo inteiro com o braço na porta sem deixar as duas mãos no volante tá? estacionamos ali daí ele arrancou na arrancadinha que aconteceu deu uma patinadinha deu? deu, falta também, tá? e deslocamento lateral, tá? tinha uma rua que não passou ali tinha uns carros ali você deslocou sem seta, tá? cada seta é 3 pontos são só fotinhas aí que vai somando aí, tá? se esse aqui fosse o seu exame já era sério? reprovarado vixi tá? é então daí não sei se vai fazer mais aula comigo aí o Pedro tá fazendo com todo mundo pra ir rápido então ele já dirige, né? tem uma noção boa porém vem com os vícios dele ele deu uma policiada aqui mas ele costuma muito dirigir aí com a mão no volante as duas braços aqui na perna, né? na hora do exame lá você vai fazer a condução, ó postura de dirigir lá as duas mãos no volante, né? vai virar, girar com as duas mãos, ó desenrolar com as duas nada de ficar lá, ó tá bom tá? a marcha desenvolve bem tem bom controle de embreagem tudo aí do carro porém os vícioszinhos, tá? corrigir beleza no dia do exame é esse que vai pegar tá? porque eu dirigi, você sabe, né? fechou beleza? é nóis treina, treina, joga, joga vamos pra cima vambora fechou? fechou? valeu, galera tamo junto até a próxima